Meu nome é Leonardo Ferreira Werneck, eu tô no mercado há mais de 20 anos. Quando eu comecei, a gente pegava o jornal e li o jornal sentado na praça com o pessoal mais antigo, que é chamado o Clube dos Cabeças Brancas. O conceito do trader hoje em dia é que você tire do meio do caminho do seu dia a dia todas as distrações e problemas. O foco do trader tem que ser a operação. Eu uso a plataforma na raiz. A minha forma de operar se baseia muito no princípio de todo o mercado, que é movimentos passados e se repetem em pontos futuros. Eu opero com o gráfico liso, apenas marcando cada ponto predeterminado no passado, aonde eu sei qual foi o movimento que o mercado fez. Eu consigo ver e analisar quais são os pontos que eu devo comprar e vender. Depois é só esperar o mercado chegar em cada uma dessas regiões, que eu já sei o que eu devo fazer. Então, elimina muito da minha ansiedade. Eu já tenho tudo predeterminado. Só olhando o gráfico. É pra todo gosto. Funciona bem pra todo mundo. O maior conselho que eu posso dar de uma pessoa que está começando, não importa o investimento que ele vai fazer. Ele tem que começar entendendo o que ele está fazendo, compreendendo o risco ao redor desse empreendimento que ele está se propondo a começar, mesmo que seja com 100 reais, pra entender a evolução disso e, obviamente, se estruturar pra evoluir nisso melhor.